A vida é uma sucessão de realizações. Cada uma delas traz consigo um mundo de emoções. Celebrar esses momentos é eternizá-los na memória. Por isso, há mais de 30 anos, a nossa família se dedica a criar sabores que acompanham e marcam a sua história. Desde as mãos habilidosas e experientes, especializadas em cada etapa do processo, aos ingredientes escolhidos com o cuidado e a dedicação necessária para a produção daquelas que já se tornaram velhas conhecidas. Toda nossa criação é pensada exclusivamente para criar memórias. Rose Tortas e Salgados. Há 30 anos, criando memórias.